Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, do projeto Professor Água. Estamos aqui no nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água e nós trouxemos aqui o Vladimir Ribeiro, o doutor Vladimir Ribeiro, que eu vou chamá-lo pelo primeiro nome Vladimir, tomar essa liberdade. O Vladimir, ele é advogado, graduado pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E ele tem um histórico grande trabalhando com água, né? Ele é sócio do escritório de advocacia Manesco. Eu recomendo demais, vou contar rapidamente como eu conheci o Vladimir e porque que a gente tá trabalhando junto desde então. O Vladimir, aconteceu quando eu tava procurando, a gente teve um problema, na verdade, na lei de saneamento anterior e atingiu muito o setor de águas subterrâneas. Então, eu era presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, fui várias vezes a Brasília pra gente tentar resolver, procurando os caminhos pra resolver aquilo lá. Conversei com o secretário de Recursos Hídricos à época e a gente tava andando, eu já tava mais um ano e meio andando pra lá e pra cá e, por acaso, eu encontrei um técnico lá na secretaria e ele falou pra mim assim, olha, você quer resolver esse seu problema, você tem que falar com esse cara aqui, ó, o Vladimir Ribeiro. E o cara me indicou e eu falei, beleza, onde que ele tá? Ele fica aqui em Brasília? Não, não, ele fica lá em São Paulo. Eu falei, beleza. Aí a gente foi conversar com o Vladimir e foi, assim, impressionante. O Vladimir, com pouquíssimas explicações, vocês vão ver, né, clareou o nosso horizonte e a gente conseguiu, graças à orientação e ao conhecimento, principalmente a sabedoria dele, a gente conseguiu resolver de uma forma muito eficiente, né, a gente vai comentar comentar mais isso aqui, graças ao Vladimir. Então, se você que tá nos assistindo, você tá trabalhando com direito e você gosta do tema água, eu recomendo muito que você siga o Vladimir nas redes sociais, que você siga o que ele publica, porque ele é uma referência, tá bom? Então, Vladimir, eu agradeço muito a sua gentileza de nos atender aqui, é sempre um prazer conversar contigo, por favor. É um prazer estar aqui com o professor Água, acho que a sua iniciativa com esse projeto fantástico, né, que você aproxima esse tema da água, que é essencial à economia, à vida, à sociedade das pessoas, né, e é engraçado que as pessoas não têm o hábito de repetir sobre as coisas que são de fato importantes na vida das pessoas. Eu estou discutindo vários assuntos menos importantes, mas a água, que é essencial, é tão essencial que ela deve estar lá à disposição de mim. mas não é verdade, né? A verdade é que se a gente não se interessar por esses temas essenciais, né, eles vão ficando de lado, vão ficando prejudicados. Da mesma maneira, quando a gente não se preocupa com a saúde pública, né, vemos a consequência da pandemia e da Covid-19. Ou seja, o que a gente acha que é natural é tão importante que não precisa se preocupar, ao contrário, as coisas mais importantes a gente precisa se dedicar mais a elas. E se tem uma coisa que é muito importante, importante a vida, inclusive, é a água. Eu acho essa iniciativa fantástica, é um prazer estar aqui, fazendo esse diálogo com você. Eu que agradeço, muito, muito legal. Eu já assisti algumas palestras suas e você tem aquela, você tem uma história que é excelente. Eu já falei, eu uso nas minhas palestras e nas minhas conversas, né, eu sempre faço referência a você nessa história aí. É o seguinte, a água é extremamente importante à vida, né? As pessoas não enxergam o direito. Como é que o direito enxerga a água? Como é que o direito vê isso? Você pode explicar pra gente? Porque às vezes não fica muito claro. As pessoas reclamam disso, daquilo, mas eles não têm essa clareza. Então, explica pra gente essa função do direito aí. Como é que funciona? É, Alberto. O direito, ele é uma ciência jurídico-formal, né? Então, ela entende a realidade e, através dessa realidade, sistematiza e, em função dessa realidade, tem certas consequências em razão de valores sociais. Então, a gente pega os dados da natureza ou da sociedade, do comportamento humano, e, em razão desses eventos da natureza, da sociedade ou do comportamento individual, a gente cria uma consequência e essa consequência de natureza jurídica e, aí, nós temos uma classificação das coisas. E a água é a mesma coisa. Nós temos uma classificação da água sobre a propriedade da água, né? O principal critério é o critério da propriedade. Agora, como que o direito classifica a propriedade da água, né? Se a gente for imaginar uma gota d'água, uma mera gota d'água, suspensa na atmosfera, a pergunta que o direito vai fazer, a primeira pergunta vai ser, quem é o proprietário dessa gota d'água? E a resposta é, essa gota d'água, suspensa na atmosfera, não pode ser apropriada, é inapropriável. Ou seja, em direito, tem uma expressão latina, se chama Herum Comunes Omnium. Ou seja, coisa comum a todos. É uma coisa que pertence a todos nós e nenhum de nós vai poder se apropriar diretamente dela. É como se fosse a Lua, né? A gente fala, eu sou dono da Lua? Você é um lunático, né? Por quê? Porque não tem como alguém se apropriar da Lua. Então, essa é a natureza jurídica dessa mera gota d'água, suspensa na atmosfera. Só que essa gota d'água pode vir a se precipitar, se transformar em chuva. E, ao se precipitar, vai cair o solo. E, ao tocar o solo, ela vai se tornar propriedade do proprietário do solo. Essa forma de aquisição da propriedade em direito é de acessão. Então, por força da acessão, o proprietário do solo vai ser o proprietário da água pluvial que precipitou sobre ele. Observe que, quando a chuva encosta no solo, deixa de ser chuva e passa a ser água pluvial. E aí, pode acontecer duas coisas. A nossa gota d'água pode se infiltrar no solo e carregar o reservatório subterrâneo. Aliás, pode acontecer três coisas, né? Ela pode infiltrar no solo e virar água subterrânea. E se a água subterrânea é propriedade dos estados. Sim. Ela pode evaporar de novo com a atmosfera e voltar a ser hérum comunis omnium. Ou ela pode escorrer essa água e, se escorrer essa água, chegar na propriedade vizinha. Então, o que acontece? Se essa gota d'água encostou no lote do Everton é propriedade do Everton. Só que ela escorreu e foi para o meu lote. Eu sou vizinho do Everton. Então, foi pro Molote. Quando chegou no Molote, o que aconteceu? O próprio direito. O Everton abandonou a propriedade. Essa gota d'água deixa de ser propriedade do Everton. Ele abandonou a propriedade. A gente chama isso de res denilicta, a propriedade abandonada. E, ao entrar no Molote, por acessão, eu me torno proprietário da gota d'água. Então, houve um negócio jurídico em que o Everton renuncia a propriedade, abandona a propriedade e eu adquiri a propriedade dessa gota d'água. Mas, se essa gota d'água continuar o seu trajeto e for até a rede de águas pluviais, for na Sargeita, vai encostar no sistema público, no serviço público de manejo de águas pluviais. Então, ao entrar no sistema de microdenagem e drenagem do município, ela vai integrar um serviço público, que é um serviço público de manejo de águas pluviais urbanas, com regime jurídico específico. E essa gota d'água, a integrar esse serviço público de manejo de águas pluviais urbanas, vai ser propriedade de quem? Do titular do serviço público. Quem que é o titular do serviço público? O município. Então, se a gota d'água que foi propriedade privada do Everton, foi coisa comum de todos, depois foi propriedade privada do Everton, depois foi propriedade privada do Vladimir, vai se transformar em propriedade municipal. Se esse sistema de águas pluviais lança a água num corpo hídrico como o Corrego Pajeú, que vai acontecer nessa situação, o Corrego Pajeú, por ser um rio limitado, ele é um rio estadual. Esse rio estadual, então, essa gota d'água saiu da propriedade municipal e se tornou propriedade estadual. E se essa água continua o seu trajeto e o Rio Pajeú vai desembocar no Rio São Francisco, e o Rio São Francisco é um rio federal, essa água deixa de ser uma água estadual e se transforma a gota d'água de propriedade do Estado e passa a ser uma gota d'água de propriedade da União, uma gota d'água federal. O rio Pajeú vai desaguar no meio do mar. Ao desaguar no meio do mar, o mar territorial brasileiro pertence à União, então, de novo, vai continuar a propriedade da União, ou seja, a propriedade federal, e se encontrar as águas internacionais, a nossa gotinha de água vai se tornar novamente Herum communis homin, coisa comum a todos. Então, eu vi que uma gota d'água desafia todo o sistema de classificação da propriedade construída pela ciência jurídica. Toda ciência jurídica, em seu conjunto, é desafiada por uma gotinha d'água que insiste em fazer parte da nossa vida de várias maneiras e, por isso, faz questão de perpassar todas as hipóteses possíveis de propriedade. É isso, Eberto. Acho que esse exemplo deixa bem claro como o direito enxerga a água e, claro, cada um dos momentos que é propriedade de alguém tem obrigações, tem um regime, tem um sistema de gestão específico, tem uma governança específica. Tem a governança dos recursos hídricos, tem a governança do serviço público, tem a governança privada, urbana, que tem que se obedecer aos governos urbanos, enfim, e tem até a regulação das normas de direito internacional quando está essa gota d'água lá, por exemplo, nos mares internacionais. Então, observe que, realmente, a gota d'água é muito mais abrangente do que a gente imagina. De fato, de fato. É extremamente esclarecedor porque aí você consegue enxergar em cada fase onde a água está, qual lei que se aplica, porque você vai ter uma diferença muito grande para cada situação. A gente trabalha com isso. Vou fazer uma pergunta para você. Você, como um dos maiores... A gente está, no momento, pensando em saneamento, porque com o novo marco de saneamento, você é um dos maiores especialistas na questão jurídica sobre o tema saneamento básico. Como é que você vê a evolução das leis de saneamento, sei lá, nos últimos 20 anos, por exemplo? O que acontece? Nós tivemos três movimentos. Nós tivemos a política de saneamento básico do regime militar, que é o Planada, Plano Nacional de Saneamento. O que caracterizava isso? Uma enorme centralização do governo federal. Tudo é resolvido a partir de Brasília. Então, quem mandava? O Ministério do Interior, o Ministro do Interior. Como operava o saneamento? As companhias estaduais. E os municípios tiveram que entregar os seus serviços para as companhias estaduais. Quem decidia as tarifas, os planos de investimentos, tudo era feito nos gabinetes em Brasília. Até a tarifa era definida em Brasília. Tudo era muito centralizado. Houve um certo avanço porque houve um grande aporte de recursos na produção, principalmente de água, de serviço para o serviço público de abastecimento de água. Então, houve um avanço muito na água nesse período, até porque os recursos do FGTS, recursos fiscais federais, passaram a ser aplicados no saneamento e isso deu uma melhora significativa no serviço. Mas houve esse modelo institucional de hiperconcentração em Brasília, que conviveu em alguns municípios, pode ser que quem esteja nos assistindo more num município desses, e o serviço continuou municipal. Ou seja, não é uma coisa absoluta. Em alguns municípios, o serviço continuou municipal e esse serviço municipal, inclusive foi apoiado pelo governo federal, contraditoriamente, o governo federal apoiava alguns municípios e ao mesmo tempo centralizava. O apoio que o governo federal dava era por meio da Fundação Especial de Saúde Pública, a Fundação SESP, que depois se tornou a Fundação Nacional de Saúde, a FUNAVA. Esse era o modelo anterior, FUNAVA. Só que esse modelo anterior se esgotou. Por quê? Porque o modelo econômico que o ministro se fundamentava quebrou, na recessão dos anos 80, e o símbolo disso foi a falência do BNH em 1986. Então esse sistema, essa política de saneamento da região militar, ela se desmanchou, desapareceu em 1986, porque toda ela se fundamentava na ação do BNH, do Banco Nacional de Habitação, que tinha lá sua divisão de saneamento que era responsável pela política de saneamento do país, que dava o suporte técnico e operacional para as decisões tomadas lá no Ministério do Interior. O Ministério do Interior, na verdade, era só uma cúpula, mas toda a operação se dava por meio do BNH, do Banco Nacional de Habitação. Na falência do BNH em 1986, ficamos sem política de saneamento. O Brasil ficou sem política de saneamento. Aí surgiu uma nova fase, uma enorme crise do saneamento. E aí tínhamos que reorganizar o saneamento. Só que nesse momento, em 1986, o Brasil, o país estava se reorganizando, porque foi o ano que teve as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Então, vamos esperar o Brasil se reorganizar, fazer a sua nova Constituição, e a partir desse novo parâmetro institucional, com a restauração da democracia, com a volta dos respeitos aos dias humanos, com o reconhecimento dos ditos sociais, com o estabelecimento de que a saúde é um direito, de que a educação é um direito, fazer com que, dentro desse novo quadro, com o quadro institucional diferente, a gente possa reconstruir, inclusive, a política de saneamento. Houve várias tentativas, projetos de lei que foram votados, um muito famoso, que é o 99, de 91, mas não houve consenso. E o Brasil ficou sem uma lei de saneamento durante muito tempo. Então, a gente ficou com uma enorme crise, até que, em 2007, já na gestão do presidente Lula, e observe, já no início do segundo mandato, foi em 5 de janeiro de 2007, ou seja, como foi trabalhoso construir uma política nacional de saneamento básico, e isso depois de ter criado uma Secretaria Nacional de Saneamento, e o governo federal voltado a investir em saneamento também, dentro desse novo contexto, surgiu a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, conhecida como Lei Nacional de Saneamento Básico, LNSB. O que aconteceu com a LNSB? Ela resgatou o papel dos municípios. Ela previu que os serviços são municipais e só pode prestar serviços quem tem contrato com os municípios ou for uma entidade do próprio município. Isso reorganizou o setor, ou seja, as companhias estaduais antes se julgavam donas do serviço, tiveram que restabelecer contratos com os municípios. Isso foi com contratos com metas. Surgiram os órgãos reguladores de saneamento que não existiam antes. Então, a Lei 11.445 criou essa figura, que é o regulador dos serviços públicos de saneamento básico. E, além disso, previu um plano municipal de saneamento básico que o município é obrigado a fazer. Muitos municípios não fizeram, mas muitos fizeram, inclusive com apoio à participação da sociedade. Acho que alguns que estão nos assistindo devem ter até participado de algum debate sobre um plano municipal de saneamento. Isso criou uma cultura do saneamento, um conhecimento do saneamento para fora das companhias estaduais, porque a sociedade debateu, a universidade participou outros planos, os municípios se envolveram mais com isso. Sim. Mas isso foi insuficiente porque o modelo continuou o mesmo com as companhias estaduais e o déficit de saneamento ficou muito grande. Hoje, no país, 105 milhões de brasileiros sem acesso a uma rede de coleta de esgoto e 35 milhões sem acesso a uma rede de água segura. Então, com base nisso, se pensou uma forma de atrair os capitais privados para investir em saneamento básico e houve a proposta de reforma do Marco Regulatório de Saneamento, foi um trabalho difícil porque teve duas medidas provisórias que foram rejeitadas pelo Congresso Nacional e, em um debate muito difícil, houve a aprovação de uma lei que foi promulgada agora recentemente, o projeto de lei como lei, que é a Lei 14.026, dia 15 de julho. Qual a diferença que a gente tem? Se antes tudo era nas companhias estaduais, com o comando do Ministério do Interior durante a Planada. Se depois a gente viveu uma crise, não tinha organização. Se depois sucedeu o protagonismo do município, a grande novidade que traz essa mudança recente, estamos falando aqui há uma semana na promulgação da lei, é que o regulador passa a ser um papel muito relevante. O regulador vai ser responsável para modelar os contratos, para prever as metas, para fiscalizar as metas, para estabelecer as tarifas, para verificar os planos de investimento. Então, o regulador, as agências reguladoras de saneamento básico, hoje, sem dúvida nenhuma, passam a ter um papel relevantíssimo ou seja, o protagonismo hoje dos serviços públicos de saneamento básico, agora, está com as agências reguladoras. Então, é isso. Acho que, se a gente for fazer uma síntese, no primeiro momento, a política de saneamento hoje militar, quem mandava era o Governo Federal, mas a operação se dava por meio das companhias estaduais de saneamento. Depois houve um momento de crise, em 86 e 2006, 20 anos de crise, que o setor estava desorganizado. Depois, a partir de 2007, com a Lei 11.445, passamos a ter um protagonismo dos municípios, e agora, em 2020, a aposta que se faz é que as agências reguladoras e que vão disciplinar, inclusive com a previsão de que a Agência Nacional de Águas, mudou o nome para a Agência Nacional de Águas de Saneamento, agências reguladoras, inclusive federais, é que vão contribuir para remodelar o saneamento básico brasileiro. Em síntese, é isso que aconteceu, esse é o processo da construção institucional da política de saneamento básico no Brasil dos últimos, eu não falei dos últimos 20 anos, acabei falando dos últimos 50 anos. É, mas tudo bem, mas é importante para a gente ter um panorama de como andou. Muito legal. Você acha que com isso, com esse novo marco, cria risco para a autonomia municipal? Ah, sem dúvida. O novo marco, ele é muito exagerado. Na verdade, o que aconteceu? Esse texto foi produzido por um projeto de lei do Governo Federal que foi apreciado pela Câmara dos Deputados em apenas uma sessão com várias emendas, que fizeram várias audiências públicas para ficar discutindo temas, digamos, acadêmicos. Mas a leitura do texto e a negociação parlamentar do texto não foi feita de maneira sistemática pela Câmara dos Deputados. Uma sessão de Câmara apenas, e nessa sessão, o texto foi construído com emendas sendo aprovadas na hora. A pessoa escreve em cima do joelho lá uma emenda, apresenta. Então, essa etapa do trabalho se cumpriu na Câmara. Foi para o Senado. O Senado tinha que fazer o papel dele, que era revisar o texto. A Câmara fez o papel dela. O que é que ela fez? Ela fez um grande acordo. Os temas principais foram estabelecidos em um acordo, uma mudança, uma mudança na fonte de prestação, uma relevância para os reguladores, uma abertura para o capital privado, uma transição para não quebrar as companhias estaduais de saneamento. Tudo isso foi negociado na Câmara, naquela sessão de Câmara, e aprovado. Foi para o Senado. Aí tinha toda a parte técnica do projeto de lei, que o Senado tinha que fazer uma revisão e, ao revisar, voltar para a Câmara e voltar para a República. Só que a pressão que nós tivemos hoje de aprovação imediata, com medo que o acordo não se mantivesse, ou ainda que a emergência dos investimentos, fez que a gente abreviasse e o Senado abriu mão de fazer a revisão. Falei, olha, eu não vou fazer a revisão, vou aprovar o texto do jeito que está, confiando que o Presidente da República ia vetar os aspectos que estavam muito ruins do projeto e, posteriormente, uma nova lei vai ter que reformar alguns aspectos dessa nova lei, corrigindo os equívocos, técnicos e até jurídicos. Tem muita coisa inconstitucional, inclusive. Então, nesse processo, Everton, nesse processo de construção da lei, se você ler o texto da lei você fala, não é possível um texto que tem tanto erro de gramática, parece que ninguém fez revisão, tem razão, não foi feita a revisão do texto mesmo, o texto foi reformulgado sem revisão, o Brasil tem pressa. Então, reformulou essa lei para quê? Naquela linha, o bom é o inimigo do ótimo, então vamos ficar com o ótimo inimigo do bom, vamos ficar com o bom e depois a gente vai aperfeiçoar na medida que dá. E um dos aspectos realmente que são muito difíceis é a questão da autonomia municipal, porque, por exemplo, se o município tiver um saio ou tiver uma concessão, não pode receber recursos do orçamento da União nem contratar financiamento com a Caixa ou com o BNDES. Ou seja, ali disse que o município isolado não recebe recursos federais, que são muito importantes para o saneamento. Então, vamos falar qual é a importância. Em termos médios, há uma meta de universalização do saneamento para o Plano Nacional de Saneamento. Em 2083, 99% da população tem que ter acesso à água, ou seja, uma rede segura de água, e 90% da população tem que ter acesso a uma rede de coleta e tratamento de esgoto. Essa meta, para ser feita, precisa de dinheiro. Que dinheiro vai cumprir essa meta? Aí se prevê, no PlanSabe, que no caso do esgotamento sanitário, 65% do dinheiro tem que vir do Governo Federal, seja por meio de orçamento, seja por meio de financiamento. e no esgotamento sanitário, 35% de outros recursos, inclusive privados. E na água, se inverte. No esgotamento sanitário, é 65% de recursos federais, na água, é 35% de recursos federais e 65% de outras fontes. Então, observe que os recursos federais são muito importantes. Então, na hora que você diz que o município que peça o serviço de maneira isolada não vai ter acesso aos recursos federais, praticamente se inviabiliza o funcionamento naquele município, salvo raríssimas exceções, como Campinas, que é um município muito rico, você vai inviabilizar o serviço daquele município. Você vai obrigar o município a abrir mão de uma competência que é dele, que a Constituição de 88 reconheceu que é dele, que é o funcionamento básico, e essa renúncia à titularidade municipal, ela prejudica, evidentemente, a autonomia municipal e pode até ser considerada inconstitucional, ou seja, é um certo exagero aqui. Acho que aí é um dos pontos ali que precisam ser depois corrigidos, porque não é possível. Você até pode induzir a regionalização, estimular a regionalização, mas tornar ela obrigatória e suprimir a competência municipal sobre os serviços é uma medida muito centralizadora e autoritária que não lembra os tempos que nós estamos vivendo hoje sob a Constituição Democrática de 1988. Ah, interessante, interessante, muito legal. Na lei, na 11.445, você foi consultor do governo federal. Conta para a gente como é que foi essa sua experiência lá como consultor. Alguém que esteve lá dentro, vendo... Eu tenho uma figura histórica alemã que eles consideram a unificação alemã que é o Otto von Bismarck. O que o Bismarck falava? Se o povo soubesse como são fabricadas as salsichas e como são elaboradas as leis, o povo não comeria as salsichas e nem obedeceria as leis. Então, a partir desse alerta, que é um alerta verdadeiro, eu que estive dentro da elaboração do processo civilizativo, também nesse momento, eu participei das negociações dessa nova lei, tentando contribuir com aspecto técnico, mas, digamos, o capítulo técnico não chegou, porque a gente não chegou a fazer uma discussão técnica, a gente só fez uma discussão política. Sim. Essa... Eu posso dizer que é muito difícil o processo civilizativo. Claro que não vai fazer nada perfeito. Por quê? Porque tem que fazer um acordo entre vários interesses. Então, quando você está num regime autoritário, numa ditadura, como é que se fazia uma lei? Você chamava um jurista, alguém como eu, alguém como um professor de direita administrativa, como o professor Elio Lopes Mereck, convocava ele, dava as diretrizes, fazia uma discussão técnica, escrevia o texto da lei, aí o ditador baixa lá um decreto-lei e fala isso aqui é lei e acabou. Aí você lê o texto da lei, ela é todo técnico, todo bonitinho, todo arrumadinho, todo organizado, né? Tem... uma coisa hiper-racional, porque de maneira fria, de maneira científica mesmo, mas de maneira fria. Agora, quando você vê as leis da democracia, cada artigo é uma negociação, cada região do país tem uma visão diferente, cada setor da sociedade tem uma visão diferente, uma visão de presente, uma visão de futuro diferente. E eles estão lá, representados no parlamento. Isso não pode ignorar aquela posição política, que é legítima, porque alguém pensa como ele e colocou aquele deputado para debater esse tema ali naquele momento. então você é obrigado a transigir aqui, transigir ali, a aceitar algo aqui, aceitar algo ali, às vezes de maneira um pouco mais exagerada, às vezes menos exagerada. E o texto da lei vai ir refletindo essas várias posições, esse enorme cardinoscópio que a sociedade brasileira acaba sendo transmitida na lei. E a lei, em vez de ser uma lei preto e branco, passa a ser uma lei colorida, em que alguns enxergam que tem muito vermelho, outros enxergam que tem muito azul, uns acham que está faltando amarelo e alguns como nós, que defendemos o meio ambiente, né, Everton, acham que está faltando muito verde. Está faltando verde. Então, aí o que acontece? Então, as leis são assim, elas falam, mas aí o trabalho nosso é pegar esse material e dialogar com a realidade e fazer com que as mudanças institucionais aconteçam com maior segurança dentro desses parâmetros. Então, ali não é algo absoluto, né? Por quê? Porque as coisas são dinâmicas, né? E uma coisa curiosa, Everton, isso aqui é uma coisa que o professor Alves Grau, que foi até ministro do Supremo do Tribunal Federal, sempre comentava, mas o preço da lei é o começo, não é o fim. Por exemplo, tem um tipo penal, o crime, é assim, praticar ato obsceno, pena, detenção de três a seis meses. É um crime. Código penal de 1940. O crime é o mesmo, Everton, nunca foi alterado o tipo penal. E o direito penal é muito rigoroso, porque os tipos penais são muito fechados, porque o que é proibido tem que ficar delimitado, porque o que não é proibido é a liberdade. Então, quando você tá mexendo com o direito fundamental que é a liberdade, o direito penal é excepcional e por isso que os tipos penais são descritos de maneira muito técnica e fechada. E aí, estava escrito, praticar ato obsceno, detenção de três a seis meses. No início dos anos 60, várias mulheres foram presas por praticarem atos obscenos, aonde? Na praia de Copacabana, porque estavam usando uma coisa esquisita para a época, chamada o piquini, tudo muito para a delegacia de polícia ali. Aquela delegacia de polícia que fica perto daquele bar chamado Pavão Azul. todo mundo ia para lá. Aí, o que acontecia? Algumas foram condenadas, tiveram que ficar em regime aberto. Imagina, praticaram um crime de ato obsceno. Hoje, você vai em Copacabana e chega à conclusão que ninguém está cumprindo a lei, porque todo mundo usa o piquini. Então, a lei mudou? Não, a lei não mudou. A lei é a mesma. O texto da lei é a mesma. O texto é a mesma, mas a lei não é a mesma. Tem algo a mais do texto na lei. Então, isso é algo a mais que faz a diferença. Então, apesar do texto, esse texto coluído que a gente ganhou aí da lei nacional de ensinamento básico, ela vai ter um sentido, mas isso é algo a mais que a gente puser nesse texto. A gente precisa corrigir alguns aspectos, alguns aspectos são até inconstitucionais, eu reconheço, tem algumas coisas que estão erradas mesmo. Mas, fora isso, esse problema técnico e até jurídico e constitucional, ele é um instrumento para a gente poder avançar o ensinamento no país. Então, depende da nossa criatividade, do nosso empenho em fazer com que esse instrumento possa dar os seus resultados. Ele sozinho é o quê? São páginas escritas no papel. Ele só se torna algo concreto a partir do momento que se usasse como referência nas relações entre usuários, entre poder público, entre capital privado, capital público e o esforço que a sociedade brasileira tem para enfrentar esse grave problema que é o acesso ao saneamento básico. Muito legal, muito legal. Muito boa sua explicação para variar. E como é que você vê, hoje, a inclusão de drenagem, resíduos sólidos, a parte de saneamento virou um negócio um pouco mais amplo do que era antes. Como é que você vê isso? Você acha que isso é positivo? A Sabesp, por exemplo, agora pegou a coleta de lixo de Diadema, um trabalho que ela nunca fez, que não está na natureza da empresa originalmente. Não quero dizer que ela não seria competente para fazer o trabalho, mas é uma novidade interessante. como é que você vê isso? Vamos dividir isso aqui em três questões. Primeiro, essa da Sabesp. Essa possibilidade de uma empresa, no caso da empresa estadual, prestar um serviço com êxito sólido sem licitação até uma concorrência desleal ao consultor privado que já atua tradicionalmente nessa área, era uma distorção da Lei 11445. A Lei 11445 permitia isso. E essa nova lei agora do dia 15 de julho já não permite mais. Para ter acesso a esse tipo de atividade, a Sabesp pode até conseguir um contrato, mas vai ter que participar de uma licitação e competir com o setor privado de igual para igual. Então, esse problema que você mencionou aí da Sabesp, que você viu o serviço só de Diadema, ele foi resolvido pela nova lei. Isso é um aspecto positivo da nova lei. Aliás, foi resolvido não pela lei, mas pelo veto do presidente Bolsonaro ao artigo 20 da lei, que já era uma coisa combinada com o Congresso. Aliás, a única coisa combinada com o Congresso que o presidente Bolsonaro fez, porque o resto ele não cumpriu. Isso está gerando uma crise. mas, de qualquer forma, esse aspecto está resolvido. Agora, uma outra questão é o conceito de saneamento básico. Então, o que acontece? Tem uma visão técnica sobre isso. O saneamento ambiental, repare, estou falando de saneamento ambiental, não saneamento básico. O que é saneamento ambiental? O saneamento significa promover ou proteger a saúde. Vem do latim sanus. Sanus significa exatamente isso. Tem a ver com saúde. E tudo aquilo que possa proteger ou promover a saúde humana tem a ver com saneamento. Quando a gente fala de saneamento ambiental, a gente está falando de todas as condições ambientais que protegem ou promovem a saúde humana. Todas. Então, é um conjunto. Usando aí a teoria dos conjuntos, da matemática, é um conjunto das condições ambientais que promovem e protegem a saúde humana. Esse conjunto é muito amplo. Controle de odores, controle de material particular no ar. Mais recentemente, a gente percebeu que as radiações eletromagnéticas podem influenciar a saúde humana. Mas também, a presença de resíduos sólidos no meio ambiente, o manejo inadequado de águas pluviais, o não acesso à água potável, ou a não coleta e não destinação adequada de cultos sanitários, também são condições ambientais que afetam a saúde humana. Então, esse conjunto do saneamento ambiental é um conjunto amplo e aberto. Por que é aberto? Porque, com o tempo, a gente vai percebendo ou vão surgindo novos fatores ambientais que influenciam na saúde humana. Então, como é um conjunto que sempre está em mutação, porque, reparei, radiação eletromagnética não era um problema há 200 anos atrás, é um problema hoje. É um conjunto aberto. Novos contaminantes, por exemplo, estão sempre aparecendo produtos novos, tem regras novas. Esse é o saneamento ambiental. Só que dentro desse conjunto que é o saneamento ambiental, a gente tem um subconjunto que é considerado básico, ou seja, daquilo que é o saneamento ambiental, o que é o saneamento ambiental básico, ou de maneira sintética, o que é o saneamento básico. E a convenção que chegou na língua portuguesa é que o saneamento básico é abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais urbanas, manejo de resíduos sólidos urbanos, limpeza pública e combate a vetores e reservatórios de doenças. Esses são os fatores que são o saneamento básico. O combate a vetores e reservatórios de doenças, o que é o combate ao águas de egípcio, por exemplo, que é um vetor que é conhecido. O reservatório é um animal que não transmite a doença, mas a doença está depositada nele. Está lá guardado. Um cachorro está contaminado por uma doença, mas ele não transmite. Precisa de um vetor, ou seja, um mosquito que fica o cachorro e depois fica o ser humano e com isso faz a transmissão daquela enfermidade. O que é que acontece? No saneamento básico, essas ações de combate a vetores e reservatórios de doenças ficam como ações de saúde pública. Então, passou a ser a atribuição do Sistema Único de Saúde e o regime jurídico do combate aos reservatórios de vetores de doenças é o regime jurídico do SUS, a lei orgânica do SUS, que é a Lei 8080 de 1990. Agora, já as outras atividades, que são serviços públicos, olha, serviço público de abastecimento de água potável, serviço público de esgotamento sanitário, serviço público de manejo de águas pluviais urbanas, serviço público de manejo de serviços urbanos e serviço público de limpeza urbana, esses serviços públicos têm um regime jurídico específico que é a Lei 11.445, que é uma mudança recente. Então, o marco regulatório do saneamento não é o marco regulatório do saneamento básico, na verdade, é o marco regulatório dos serviços públicos de saneamento básico. Uma coisa que integra o saneamento básico, o elemento que está lá regido pelo Sistema Único de Saúde. Então, é isso que entendemos no Brasil e em Portugal também. Se você for lá na Associação Portuguesa de Saneamento Básico, o conceito de saneamento básico é amplo. Só que, durante um período do Estado do Brasil, na época do Planasa, Plano Nacional de Saneamento, eles passaram a cuidar de saneamento com companhias estaduais e com centralização em Brasília e no Ministério do Interior. Aí, numa situação como essa, falar que o saneamento básico e que a competência do Ministro do Interior e das companhias estaduais ser a varrição de uma rua, não faz sentido. A varrição da rua da Dona Maria é competência do Coronel Mário Andreasa porque é Ministro do Interior? Não faz nenhum sentido. Então, o que o regime militar fez? Nesse pequeno período, ele distanciou o conceito jurídico do conceito técnico de saneamento básico. E aí, o saneamento básico, nesse curto período, não foi entendido mais como essas condições básicas de promoção e proteção da saúde humana, mas só como fornecimento de água potável e de tratamento sanitário. Mas foi durante um curto período. e a Universidade nunca levou isso a sério porque a Universidade sempre usou o conceito técnico, como é próprio da Universidade. Então, o que acontece? O saneamento básico não houve uma mudança na Lei 11.445. A Lei 11.445 apenas reconheceu que sempre a técnica entendeu que são serviços públicos de saneamento básico. Tanto é assim, por que eu mencionei aqui a associação portuguesa de saneamento básico? Porque a língua portuguesa não é só do Brasil, nós compartilhamos essa língua com outros países, inclusive com Portugal. E se em Portugal o saneamento básico tem um sentido, se em Angola tem esse mesmo sentido, se em Cabo Verde tem esse mesmo sentido, se em Moçambique tem esse mesmo sentido, que são países que usam a mesma língua, por que no Brasil está diferente? Por circunstâncias históricas, por causa do regime militar. Agora, o que a gente fez? A gente voltou a ter o sentido técnico e o sentido é muito básico. Na língua portuguesa do Brasil passou a ser igual à língua portuguesa em outros países do mundo. Então, por isso que essa é a maneira de enxergar as coisas, acho que é mais fácil de entender. Muito legal, muito legal. A gente trabalhou juntos lá no decreto que regulamentou a 11.445, né? Esse novo marco também vai precisar de um decreto regulamentador para poder ter os efeitos concretos ou já está valendo? Como é que você vê isso? Essa pergunta sua é fantástica. As pessoas viram nos jornais. Novo marco regulatório de saneamento. Está estabilizada as normas do saneamento? Não é verdade. Isso aqui é um começo. Primeiro, precisa corrigir muita coisa que está errada, né? Já apontei aqui, né? Os vetos vão ser apreciados pelo Congresso Nacional. Então, ainda o processo mesmo de elaboração da lei não terminou, né? E há todo o debate se os vetos vão ser derrubados ou não. Enfim, ainda tem uma certa instabilidade em torno de qual é o conteúdo da própria lei. Mas, fora isso, essa lei prevê o quê? Primeiro, precisa ter um decreto que regulamente a lei. Então, aquele decreto que foi feito lá atrás, o 7217, em 2010, ele vai ter que ser reformado. Ou vai ter um decreto alterando o 7217 ou vai ter um decreto substituindo ele. Então, vai ter uma regulamentação. Mas isso, acho que a gente tem que aguardar um pouco o Congresso, pelo menos, votar os vetos, né? Depois disso, depois disso, está previsto um decreto para criar a Comissão Interministerial de Saneamento Básico, que já foi publicado ontem. Então, ontem, saiu já um decreto regulamentando a lei, criando a Comissão Interministerial de Saneamento Básico, que vai ser responsável para fixar as regras para acesso aos recursos federais de Saneamento Básico. Mas, fora isso, a lei prevê um decreto específico com um programa do Governo Federal para a privatização das companhias estaduais de Saneamento Básico. Então, vai ter que ter um decreto só para isso. Programa de incentivo à privatização das companhias estaduais de Saneamento Básico. Aí, tem um outro decreto, que também é do Presidente da República. Todos os decretos que têm que ser assinados, então, pelo Presidente Bolsonaro, que é um decreto dizendo o seguinte, as condições econômico-financeiras que os concessionários vão ter que demonstrar para assinar ou manter os contratos que existem hoje. Se o concessionário não tiver condições de fazer os investimentos para produzir a universalização do Saneamento Básico, os contratos vão cair. E os critérios, a metodologia para saber essas condições econômico-financeiras está previsto na Nova Marca, que é um decreto editado pelo Presidente da República. E, além disso, está previsto o quê? Que a ANA, Agência Nacional de Águas, que mudou o nome, agora, Agência Nacional de Águas e Saneamento, vai produzir normas de referência para saneamento básico. E, se eu for lá na lei da ANA, que foi alterada, você percebe que tem três incisos sobre normas de referência. E, se eu ler os três incisos, eu fiz a conta, aquilo dá para mim 34 normas de referência, pelo menos. Então, a gente vai ter, para regulamentar a lei, 34 normas de referência da ANA, quatro decretos da República, uma resolução do Ministério do Desenvolvimento Regional sobre perda d'água, outra resolução do Ministério do Desenvolvimento Regional sobre o Sistema Nacional de Informações, e mais resoluções da Comissão do Ministério do Desenvolvimento Básico sobre acesso aos circunstos federais. Isso tem que ser tudo organizado, e tem que uma coisa conversar com a outra, porque você vai ter um regulamento que fala uma coisa, o regulamento que fala a outra. Além disso, precisa concluir o processo, vou chegar até ao final. Além disso, observe, nas normas da ANA, fala, inclusive, de modelo de contrato. a ANA vai ter um modelo de contrato, aí a agência reguladora local vai ter que transpor aquela norma de referência como norma de regulação. Depois disso, o município não vai ter escolha, o modelo de contrato já está estabelecido. Eu acho isso um exagero. Nem o regime militar foi tão padronizado, tão centralizado, mas esse é o modelo que está previsto por essa lei. Então, a gente vai ter muita regulamentação. O setor de saneamento básico vai ser a continuidade dessa lei, é com o setor de saneamento básico e serviço público dos mais regulamentados do país. ou seja, o número de regulamentos que eu já falei aqui já vai bater a 50, certo? E tem um regulamento específico que já existe, que é a norma de potabilidade da água. A norma de potabilidade da água já existe. Essa norma de potabilidade da água está em processo de revisão há cinco anos. É um absurdo, porque é o seguinte, quando você faz a revisão de uma norma, você tem que ter o começo e o fim logo, porque quando ela está em revisão, você tem um problema. O que equivale? A norma atual, que está em vigor, ou a norma nova, que é melhor, mas não está em vigor. O que já há uma proposta, o próprio governo federal publicou uma consulta pública de nova norma de potabilidade da água. Então, a gente está vivendo um dualismo, uma norma em vigor e uma norma melhor que vai ser a futura. E a futura nunca chega a ser promulgada. então esse processo lento, afugir entre investimentos, prejudica as seguranças jurídicas, e é uma coisa inconcebível você ficar cinco anos para fazer uma revisão que está prevista para durar no máximo dois anos. Então, precisa concluir esse processo da revisão da portaria da água, porque essa portabilidade da água é estratégica para os outros investimentos de saneamento para a água. Se o país está reformulando o novo marco regulatório, tem que concluir. Quanto antes? Tem que publicar amanhã essa nova portaria sobre os parâmetros de potabilidade da água, no sistema de vigilância e controle da potabilidade da água, para que os investimentos em saneamento barrado com o previsto no novo marco regulatório já sejam feitos com um parâmetro mais adequado no que se refere a esse aspecto importante de qual é a qualidade da água que vai chegar nos consumidores. Eu estou falando, numa portaria que seria eminentemente técnica, ou seja, ela em princípio, seria razoavelmente fácil de você estabelecer as coisas, pegar o que está no melhor no momento e, ainda assim, o negócio não sai. O Brasil não é um país para principiados. E assim fica muito complicado, não é? Nem me falo. Eu já participei da discussão da portaria de potabilidade, eu já participei muito, muito. Não sei como tem... Não importa tanto discutir o assunto que não quer acabar com as reuniões e publicar a nova portaria. Acho que o pessoal discute com amigos e se reúnem tanto frequentemente que eles não querem mais acabar com as reuniões. Essa sensação, ironicamente, eu estou falando de forma irônica. A gente participou de uma discussão interminável com o pessoal do Ministério Público Federal sobre a portaria. Interminável. Parece uma discussão bizantina, porque vai, a coisa não anda. Sempre vai ter algo para aperfeiçoar. Aquela frase, né? O ótimo, o inimigo do bom. Exatamente. O que está bom aí, né? E aí, daqui a 4, 5 anos, até a repercussão desse marco regulatório, vai ter novos problemas. Aí você faz uma revisão, mas... Exato. Mesmo porque a portaria já prevê a revisão. Essa portaria que está em vigor, ela cria restrições absurdas para o uso de água subterrânea, que foram já resolvidas pela nova marca regulatória. Sim, que foram resolvidas. Exato. Depois de toda a sua excelente explicação aí da situação, há algo a comemorar nesse novo marco do saneamento? Bom, nós temos um problema, né? O regime anterior não estava produzindo resultado, né? O fato de você ter 105 milhões de pessoas sem acesso a uma rede de gozo, 105 milhões sem acesso a uma rede de água segura, indica um problema. O que eu acho que esse marco regulatório vai fazer? Colocou o saneamento na pauta. As pessoas estão debatendo o saneamento. Agora, qual o modelo que está prevalecendo? Eu sinto que o modelo é o seguinte, vamos vender as companhias estaduais. E a venda das companhias estaduais vai gerar receitas para os tesouros estaduais. Então, a preocupação, por um lado, é fiscal, para usar a venda do controle das companhias estaduais, a venda da Sabesp, da Copasa, da CEDAI, para quê? Para gerar caixa para os governos estaduais enfrentar uma crise econômica muito forte, uma queda de arrecadação muito forte, um enorme aumento de passivos, uma crise que vem se arrastando há algum tempo. Agora, do ponto de vista do saneamento mesmo, eu confio mais em projetos que estruturam investimentos em saneamento. Quanto custa fazer uma rede nova, se a tarifa dá conta, se precisa de recurso fiscal. Então, uma PPP, um investimento com recursos federais com uma obra, um modelo de concessões que tem um plano de investimentos, eu vejo isso como algo mais factível para você melhorar o saneamento. Por quê? Porque você está falando no investimento completo, não está falando em vender uma companhia estadual só para gerar caixa para o Tesouro do Estado. São coisas distintas. Então, eu vejo que o macroregulatório está mais voltado para esse problema macroeconômico das contas estaduais e menos preocupado com o saneamento básico. Mas, do outro lado, o macroregulatório prevê que os contratos vão ter que ter metas de investimento. Quando você assinou o contrato, vai estar escrito lá que você tem que investir para universalizar a água e o esgoto até 2023 e que as contas vão ser todas feitas para atingir esse objetivo. Eu acho isso positivo. Vai atrair investimento. Só que a questão que vai ter ali é o seguinte, é saber quem é que vai pagar isso. Se fizer uma conta, mesmo com a amortização mais longa do investimento, com prazos maiores, com os contratos, tudo bem, o investimento tem que ser feito até 2033, mas a amortização do investimento vai ter um prazo maior, de 2040 até 2050. o prazo não pode ser muito longo, quando se estica demais no prazo do contrato, a incerteza do futuro é tamanha que não compensa você parcelar a amortização depois de um certo limite de 20 anos, mais ou menos. Depende da percepção de risco de cada país. Então, a gente tem um limite de 20 anos, 25 anos no máximo para amortizar os investimentos. A pergunta é, o déficit que nós temos, os investimentos que nós temos que fazer para enfrentar esse déficit, cabe nas tarifas que a gente vai cobrar nos próximos 25 anos? Vai onerar demais as famílias no pagamento dessas tarifas? Eu sei que a tarifa de água e esgoto no Brasil é muito baixa, isso é verdade, né? As pessoas gastam com água e esgoto, que são dois serviços públicos, um terço do que gasta em uma telefonia celular, que tem uma infraestrutura totalmente diferente, não é uma infraestrutura tão pesada como a de saneamento básico. Então, tudo bem, as tarifas vão ter que aumentar, então, uma sinalização é que as tarifas vão aumentar, mas mesmo com esse aumento das tarifas, isso não pode impedir o acesso das pessoas por razões econômicas dos serviços públicos. A gente tem que trabalhar com tarifa social, com subsídio, e aí, dentro desse contexto, essas receitas não suportam os investimentos, e se não suportar, que recursos fiscais, que recursos de orçamento federal a gente pode contar? Eu tenho várias questões em aberto, eu acho que não tem milagre, eu acho que a gente vai ter que esperar que a economia brasileira se recupere, que o país volte a crescer, gerar emprego e renda, que o governo federal volte a arrecadar impostos e que parte dessas receitas finalmente serem dirigidas para o saneamento básico. Aí sim, esse projeto pode dar grandes resultados. Ou seja, o marco regulatório de saneamento básico, ao fixar metas, é importante, mas como cumprir essas metas é mais importante ainda. E isso não depende apenas do marco regulatório, mas depende de uma recuperação econômica global do país. Se o país não voltar a crescer, gerar emprego e renda, principalmente o serviço de renda... Uma coisa curiosa que tem um saneamento, Everton, é o seguinte, a riqueza não é tão importante para o saneamento, o município rico não é tão importante, o importante é o município justo, o município de São Caetano é mais pobre, em termos de PIB, do que o município de Santo André. Ou seja, Santo André produz muita riqueza, muito mais, se diga, a riqueza produzida pelo habitante do que o município de São Caetano. Só que o município de Santo André a desigualdade social é imensa, o índice de gine é péssimo. Já em São Caetano, a desigualdade é muito menor, né? As pessoas que moram em São Caetano são mais parecidas em termos de renda, são classe média média, da classe média alta, então naquele perfil, a pobreza em São Caetano é muito menor que em São André e a extrema riqueza também em São Caetano é muito menor que em São André. Tem grandes empresas que geram muitas receitas em São André. Conclusão, São Caetano arrecada mais em tarifa de água e esgoto, muito mais do que em São André, porque isso demonstra que a distribuição de renda tem um papel mais importante na geração de receitas tarifárias, funcionamento básico, do que a produção de riqueza propriamente, o PIB. Então, se o Brasil voltar a crescer e combater a distribuição de renda e ter uma distribuição de renda mais justa, a gente vai ter naturalmente um aumento das receitas tarifárias e, por base nesse aumento das receitas tarifárias, cumprir uma parte dessas metas. Mas eu vejo que, na realidade brasileira, isso não vai ser resolvido só com tarifas, vai ter que ter investimentos orçamentares, investimentos fiscais. E aí vai depender muito do governo federal, principalmente onde tem dificuldade de abastecimento de água, semiais do mundo do chino, onde tem escassez hídrica, onde você tem outras restrições de renda, onde a distribuição de renda piora ainda, se não tiver intervenção do direito do governo federal, a gente não vai ter a solução desse problema. Então, e a solução do governo federal depende da vontade política do governo federal investir nisso, mas também do Brasil recuperar a economia e aí, ao recuperar a economia, a arrecadação tributária federal subir e, com a arrecadação tributária federal, a gente tem acesso a mais recursos. Acho que isso que é fundamental para a gente enfrentar esse problema. Ou seja, é viável, mas não é fácil. É viável, mas não é fácil, exatamente. Como tudo acontece no país. Só uma pergunta que você trabalhou com esse tema e teve uma vitória muito grande no setor de água subterrânea. O setor de água subterrânea tinha sofrido muito com a 11.445, a gente tinha conseguido dar uma arrumada no decreto para o negócio, mas mesmo assim vinha apanhando bastante. Você pode dizer o que mudou em relação à água subterrânea? Qual é a importância? E também, se você puder dar uma explicação para a gente, qual é a importância da água subterrânea? Porque as pessoas acham que a companhia de concessionária pode ir lá exigir que feche o poço e que essas coisas ocorrem, que ela precisa sugerir que as pessoas têm, que se tem abastecimento público, se a concessionária serve água em determinado local, você não pode ter sua própria água. Como é que funciona isso? O que mudou agora? Isso que você falou no final é um absurdo. Porque é o seguinte, vou falar do final para começar. Quando você tem autógrafo de direito de uso de recursos hídricos, ou quando você é isento dessa autógrafo e você tem um poço e você vem a extrair água subterrânea, se tira a água subterrânea do aquífero, essa água que você extraiu passa a ser sua propriedade, você é proprietário da água. Você tem a água da sua propriedade. Aí eles falam, olha, como tem o fornecimento de água pública, você não pode usar sua água privada. Vamos comparar? Olha, como tem ônibus e tem transporte público, você não pode usar seu automóvel. É a mesma coisa. É o mesmo absurdo. Claro que isso não pode. Isso já não podia antes. Só que aconteceu um problema aí. Qual é o problema que aconteceu? Foi o problema anterior, que é um preconceito com a água subterrânea. Isso é um problema de ignorância mesmo do país nosso. Mostra a baixa institucionalidade que o nosso país tem. Quando a gente fala que o Brasil é um país em vias de desenvolvimento, alguns até falam que é um país subdesenvolvido, esse é um exemplo. A gente tem dificuldade de entender coisas simples que fazem parte do nosso dia a dia. Então, lá durante o regime militar, durante a política do ensinamento daquela época, com a NASA, como o sistema não funcionava, tinha muito poço e tinha muita fossa séptica. E com a fossa séptica mal construída e com o poço mal construído, o que acontecia? A água do poço se contaminava. O esforço daquela época, de 1970, que era substituir esses bairros com esse poço, com essas fossa séptica, foi rede de água e esgoto. E aí, por causa desse mau uso da água subterrânea, lá dos anos 60 e 70, em algumas regiões urbanas, se demonizou o uso das águas subterrâneas. A água subterrânea é contaminada. Eu tenho essa visão. A água subterrânea é contaminada. O que hoje, no mundo atual, com a possibilidade de pegar águas mais profundas e os sistemas de tratamento que nós temos, e também o fato de que nós temos redes de esgotamento sanitário, que é o funcionário, e não há mais esse problema. Então, a água subterrânea, ela não é insegura. A água subterrânea é segura, inclusive, em algumas circunstâncias do país, pode falar, que é mais segura que a água da rede pública, em algumas situações. Sem dúvida, sem dúvida. Você vai ter água, né? Tem situações do país que a gente não tem garantia nem ter água. Com a última crise hídrica, muitas indústrias pararam de funcionar porque não tinham acesso a água, o consumo básico. Então, a gente tem esse preconceito de ser vencido. O que esse preconceito gerou? Diz o seguinte, que no Brasil, a gente explora muito a água superficial e é uma sobrecarga do uso da água superficial, a gente capta a água superficial, lança influente, tratado ou não de esgoto em água superficial, nós fizemos uma bagunça com a água superficial e nós estamos sobrecarregando o uso das águas superficiais. Ou seja, em vez de usar a água subterrânea e a água superficial de maneira equilibrada, fazendo um dos dois sobrecarregados, a gente está carregando muito nas águas superficiais, a gente está estressando o uso das águas superficiais. O problema da crise hídrica pode ser também pelo uso excessivo ou mau uso das águas superficiais por causa do preconceito de usar uma fonte de recurso disponível que poderia dar o equilíbrio para a água subterrânea. Uma vez eu fui numa cidade chamada Rondonópolis. Lá em Rondonópolis tem um rio chamado Rio Vermelho, que é um rio barreiro, escuro, vermelho escuro. Eu fui na cidade e vi que estavam fazendo uma nova estação de tratamento de águas e viam captar a água no rio, aquele rio Barrento. Nossa, isso é difícil tratar essa água. Aí eu perguntei cerveja e tem várias indústrias de bebida, de cerveja. Sabe aquela história da cerveja lá de Rondonópolis é melhor? Porque a água de Rondonópolis é boa, a água subterrânea. O professor perguntou por que vocês não fizeram uma coisa de água, de uma cifra enorme de água subterrânea? Justamente por quê? Com preconceito. Esse preconceito do passado, o que que fez? Fez com que os engenheiros sanitários e toda a engenharia só olhassem para a água superficial. O engenheiro, estuda na faculdade como captar a água superficial, como tratar a água superficial, mas ele não aprende a coisa de água subterrânea. Até porque, para mexer com a água subterrânea ele tem que fazer um diálogo com um geólogo que é um outro profissional. Então, o que aconteceu? Esse preconceito do passado distanciou a geologia e distanciou a engenharia sanitária das águas subterrâneas. Porque a gente tem um problema tecnológico. É verdade. Nós temos profissionais, técnicos, que ignoram, não tem conhecimento sobre a água subterrânea. Nós temos um problema de ignorância. O preconceito inicial gerou uma ignorância técnica, inclusive. A gente não sabe usar a água subterrânea. Então, o Brasil perde a oportunidade, prejudica o meio ambiente, subcarrega as águas subterrâneas porque não sabe usar a água subterrânea. Esse estado de coisa ainda tem aquela história da reserva estratégica. É uma reserva estratégica. Temos uma reserva estratégica para ficar guardada. Exatamente. É igual a louça da avó. Exatamente. Tem essa história que quando tinha uma tia avó a tia avó tinha lá todas umas louças que eu acho que era da mãe dela e tal. Nunca usou aquela louça. Nunca usou. O que aquilo era? Aquilo era uma despesa para ficar mantendo e cuidando. O que aquilo era? Do ponto de vista econômico foi um desperdício. Estava fazendo um esforço de não ter algo que não tem utilidade. Agora, se ela usasse, lavasse e tal, ela ficaria mais limpa, daria o bem estar, daria o resultado que ela queria ter com aquilo, aquilo faria um sentido, até de tornar a vida dela mais alegre, mais feliz, mas não. Em vez de ser algo que torna a vida mais feliz, passa a ser um estorvo. A mesma coisa, a reserva estratégica ela tem que ser usada, recomposta, até para a gente conhecê-la. A gente não usa, a gente tem que esquecer as águas subterrâneas, tem que conhecer as águas subterrâneas. A melhor maneira de conhecer é usá-la, ver como é que ela se recarrega, qual a qualidade da água subterrânea. Mesmo que a gente tenha muita água superficial, a gente tem que ter sempre um percentual de água subterrânea em qualquer sistema para a gente não perder esse conhecimento, para a gente não perder essa expertise. Porque isso, no momento de crise hídrica, pode fazer toda a diferença. E aí só que a gente estava com ignorância. E essa ignorância, você sabe o que gerou? Um problema institucional. Qual que é o problema institucional? A lei, não é uma lei, é uma interpretação da lei 1445, entendi. Onde havia a rede pública, ela é proibida à água subterrânea. Isso. Algumas pessoas chegaram a tamponar poços. Sim, em vários locais. Como eu disse, aquele exemplo que eu dei no começo, olha, como tem ônibus, como tem metrô, perto aqui da sua casa, você não pode usar carro, fica proibido. Mas o carro é da minha propriedade, eu pago IPVA, eu pago licenciamento, não, não pode. Você tem autógrafo de uso do poço, você pagou a licença ambiental, está licenciado o seu poço, você pagou o ônibus pelo autógrafo do direito de uso de recursos hídricos, pagou o IPVA, pagou o licenciamento, mas não pode usar. Quer dizer, é um absurdo, do ponto de vista até do direito de uso da propriedade, né? Tem dúvida. Agora, essa nova lei, esse novo marco regulatório, acabou com isso, agora está escrito lá com todas as letras. Os condomínios de casa, condomínios de apartamentos e as atividades não residenciais têm o direito de usar água subterrânea ou água de reuso, que não é necessária água potável, ou água cruvial, se for captada e tiver o parâmetro adequado. Sendo que, a lei diz ainda mais, que quem fizer isso não está sujeito a pagar nada de tarifa de água, nem de tarifa com disponibilidade. Está sujeito apenas a pagar tarifa de esgoto. Então, acho que a Ana Valenice Ponto fez justiça ao setor de águas subterrâneas, né? E acho que o país vai corrigir um preconceito que virou uma ignorância, né? E acho que demora, mas, às vezes, como se falava, né? Durante a Revolução Francesa, as luzes da razão demoram, mas elas chegam, né? E finalmente chegaram aí para o setor de águas subterrâneas. Olha, vou dizer, a gente tem muito a agradecer pelo seu apoio, pela sua clareza de raciocínio para que a gente conseguisse chegar nisso daí. teve um trabalho muito grande junto com os deputados, um trabalho de esclarecimento, né? É, na verdade, a ignorância. A gente está combatendo a ignorância. O que você faz aqui agora de debater publicamente, de jogar as informações? Claro que eu não sou dono da verdade. Eu quero debater. Eu mudo de ideia. Eu acho, inclusive, que a pessoa que estuda, que trabalha de maneira técnica, eu mudo de opinião. Eu me deixo conhecer. Alguém tem um argumento racional em provar que eu estou... Eu mudo. E, às vezes, até a pessoa fica chateada porque eu mudo muito rápido. a pessoa que está com razão, logo de cara. Mas o seguinte, o fato de a gente fazer esse tipo de debate aqui é fundamental. Por quê? Porque a gente não desenvolveu conhecimento técnico, institucional sobre esses temas, esses temas não vão se resolver. Como eu disse aqui, a água é um tema muito importante. É tão importante falar. Ah, vai estar lá. Como é tão importante, sempre vai estar à minha disposição. Não é verdade. O assunto dos importantes é que tem que ser debatido. Porque se a gente não debater os assuntos importantes, eles vão acabar caindo no preconceito, na ignorância. Na ignorância. E, por isso, a gente vai travando o desenvolvimento do país porque, justamente, o aspecto básico que devia ser bem cuidado não está sendo mal cuidado porque a gente não dá o trabalho de debater, de entender, de se esclarecer sobre sistemas, de participar da gestão dos sistemas. Então, justamente, o que é mais importante é o contrário. Tem que dizer mais esforço da sociedade. é verdade. Eu acho fantástico porque, justamente, contribui para debater sobre um tema fundamental que é a questão da água. Está ótimo. O nosso tempo aqui está esgotando. Foi um papo excelente. A gente sempre aprende muito conversando com você. Como eu falei desde o início, para quem quiser trabalhar com água, tiver interesse com água, acompanhe os trabalhos do Vladimir, porque são muito legais, muito esclarecedores. tenho um vasto conhecimento da parte de água e saneamento, inclusive de água subterrânea, que é uma área que pouca gente se aprofunda. É muito legal. Eu gostaria de agradecer. Se tiver alguma consideração final aí, por favor. É sempre um prazer conversar com você. Muito legal. A gente vai deixar os links para quem quiser encontrar o Vladimir. Vocês vão poder procurar aqui embaixo. A gente vai deixar junto com o vídeo, tá bom? Para vocês poderem olhar. Obrigado, Vladimir. Se puder fazer sua consideração final, é bem-vindo. Eu queria só dizer assim, eu que agradeço, acho que esse convívio que eu tive com o setor de água subterrânea me ensinou muito, né? Quando eu cheguei, eu também tinha os mesmos preconceitos sobre o uso de água subterrânea. Eu fui aprendendo com geólogos. E eu, dizer uma coisa, eu fiquei bastante impressionado com os geólogos que o país tem. O curso de geologia no Brasil surgiu como um projeto estratégico para suportar o desenvolvimento nacional na linha da independência econômica para o país, principalmente para explorar os recursos naturais. O Brasil é rico em recursos naturais, produz minérios, produz hidrocarburetos, produz vários recursos minerais, mas não conhecia os seus recursos naturais, não tinha conhecimento de como aproveitar isso para o seu desenvolvimento, para a geração de emprego para melhorar a vida do seu povo. E os cursos de geologia surgiram nesse movimento diretamente de promover um desenvolvimento nacional. Dentro do setor de águas subterrâneas é muito forte, você percebe que as pessoas têm esse compromisso de usar os recursos que o país tem, que, graças a Deus, o país é muito rico em águas subterrâneas e outros recursos minerais, para combater a desigualdade e o desenvolvimento nacional mesmo. Então, esse contato me ensinou muito e se eu falei alguma coisa aqui, muita coisa que eu falei sobre o águas subterrâneas foi o que eu aprendi com vocês. Eu sou uma pessoa atenta, claro que a gente vai evoluindo, vai debatendo, e agora eu coloco mais algumas coisas, com certeza de que numa próxima rodada do debate eu vou aprender mais alguma coisa e a gente vai evoluindo e é assim que a gente faz, com debate, com respeito, respeitando as divergências, as pessoas que pensam diferente não tem problema, mas sempre aberto ao argumento racional. Se a gente estiver sempre aberto ao argumento racional, a gente vai evoluir e realmente a gente vai enfrentar os desafios que a gente precisa enfrentar para que o nosso país seja um país mais justo e mais próspero. Concordo. Foi um prazer conversar contigo de novo, Vladimir. Excelente. A gente vai distribuir para o máximo de pessoas porque o seu conhecimento é fundamental para que a gente entenda a parte do saneamento. Muito obrigado. Um abraço, Vladimir. Um abraço, Everton.